Tá valendo, roubadinho esperta de bola, vem Vitinho, buscou o quarto à luz, Pablo na cara do gol, bateu! Gol do Atlético! É o primeiro gol do Campeonato Paranaense de 2023, é de Pablo! Aos 21 minutos, numa boa roubada de bola, você vai ver o Vitinho caindo agora pela direita, abriu, o Pablo ganhou por dentro, bateu na saída do Macanhã, ela morreu lá no fundo do gol! Festa rubro-negra em Paranaguá! Aí o gol de Pablo, o artilheiro faz 1 Atlético 0, Rio Branco, Bruno Lohans! Na única vitória do Uruguai na Copa! Davi Terance tá ali, o Vitinho também tá por ali, o Macanhã tá preocupado! Quem vem? Terance, Caiatinha, bateu! Nas mãos do Macanhã, rebate, furou, Pablo também, sobrou, Pablo bateu! Gol do Atlético! Gol! Pablo de novo, na insistência! Depois da primeira furada, ele foi lá, ficou com ela, brigou, bateu no canto, você vai rever! Tá aí na tela a cobrança firme, né? Terance partiu, ganhotinha, a gente vai ficar de olho na linha, não tem VAR no Campeonato Paranaense, mas na hora que a bola sai, pega aí, ó, condição legal ali do Pablo, furou na primeira, na segunda, botou na rede, é gol! Do Atlético é o segundo, 2 para o Furacão, 2 do Pablo, 0 para o Rio Branco, Bruno! Passa no Pedrinho, Pedrinho meteu esse lançamento na ponta, Vitinho dominou com as costas, Vem Vitinho, cruzou na boca do gol, desvio, Pablo! Gol do Atlético! Pablo com o soquinho para o Rei Pelé! O terceiro gol do Furacão, o terceiro gol do Campeonato, o terceiro gol de Pablo! Cruzamento do Vitinho, ela passou e falou, faz, Pablo, faz! Só toque em mim que eu entro, a bola entrou! 3 a 0 no primeiro tempo, Bruno Lohans e 3 do Pablo! É, a abertura é pela direita, vem cruzamento, desvio, tá viva, ajeita atrás, o chute, Fernandinho, para o gol! Gol! O do Atlético, Fernandinho, capitão! Um bonito lance, todo mundo vai ali abraçar o experiente Fernandinho, o maior brasileiro da história da Premier League, volta a jogar o campeonato que o projetou, o Paranaense, e coloca a bola na rede! A assistência foi do Pablo, hein? Pega aí, Fernandinho no cantinho, 4 a 0, Bruno!